Olá, meu nome é Katerina Murawska, é com muita alegria que eu venho aqui na oitava REACT apresentar o nosso livro Engajamentos Coletivos nas Fronteiras do Capitalismo, publicado pela editora da Universidade Federal de São Carlos e do UFSCar, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, a quem agradecemos. Essa é uma coletânea que apresenta pesquisas do Laboratório de Experimentações Etnográficas, do LEER, que é um grupo vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFSCar e que desde 2013 se dedica a discussões sobre como descrever, a partir da antropologia, processos globais próprios da atual era do chamado capitalismo financeiro e tecnocientífico. Então, o LEER busca etnografar os aparatos sociotécnicos, as tecnologias de cálculo, as práticas de conhecimento que imbricam ciência, Estado e economia, seja do ponto de vista dos agentes estatal corporativos, seja do ponto de vista daqueles que sentem em seus territórios os efeitos da expansão do capital. Nesse sentido, os artigos do livro dialogam com um tema caro, uma literatura antiga que toma corpo desde ao menos a década de 70, que pensa em pactos de grandes obras e a expropriação territorial em fronteiras agrícolas. Esses estudos ora explicitam os efeitos devastadores de grandes empreendimentos em corpos e territórios, ora revelam como as pessoas resistem ao aniquilamento decorrente de projetos desenvolvimentistas, que invariavelmente dependem de uma forma de imaginação estrangeira que a antropóloga Ana Tsing chamou de fronteiras do capitalismo, daí o título do livro, né, Engajamentos Coletivos nas Fronteiras do Capitalismo. A fronteira conjura uma visão mágica, ela pede que seus participantes vejam uma paisagem que não existe, ao menos não ainda. É a partir desse ato de conjuração que emerge a figura de exploradores e pioneiros heróicos que descobrem recursos em um espaço fantasiado como vazio até então. Com essa visão mágica, o que se mantém fora de vista são as muitas camadas de histórias locais e os agenciamentos que viabilizam esbúrios, invasões, genocídios. Mas enquanto um laboratório de experimentações etnográficas, desejávamos ir além da denúncia a esses empreendimentos. A pergunta que o Lê lançava, a sua própria prática antropológica, ressoava um dos desafios colocados pela filósofa da ciência, Isabel Stenguer, a cientistas e pesquisadores em geral. Como articular, como articular-se num processo de criação com as experimentações das pessoas que já estão engajadas em, nas palavras dela, criar uma vida que explora conexões com novas potências de agir, sentir, imaginar, pensar. No caso da antropologia, a pergunta se torna outra. Como transformar a etnografia em uma experimentação que se conecta ativamente com experimentações em curso no mundo? Os artigos do nosso livro buscam fazer justamente isso, imaginar a etnografia como um engajamento coletivo que se conecta ativamente com experimentações que expressas em lutas sociais defendem a multiplicidade e a coexistência de modos de vida e assim reagem aos efeitos predatórios da expansão do capital. Trata-se, portanto, de fazer coro a uma tendência crescente na antropologia e largamente inspirada por uma discussão filosófica sobre a ecologia das práticas na paisagem discordante das ciências modernas, uma discussão também da Isabel Stenguer, que passa a tomar como central o reconhecimento da coexistência da prática antropológica com uma miríade de outras práticas de conhecimento. Então, o que argumentamos é que tomar a experimentação etnográfica como um engajamento com outras experimentações do mundo demanda respostas procedimentais, em geral, tateantes e errantes, que se dão no nível de uma aliança técnico-política. A partir do que brota no encontro, a etnógrafa e o etnógrafo sintonizam a sua própria técnica com aquelas mobilizadas em contextos onde se vê o esburo de terras e a destruição de modos de vida. Então, para nós, trata-se de explorar as possibilidades abertas por uma abordagem procedimental que opera por analogias, criando formas singulares a cada descrição etnográfica, a depender do que se coloca em relação, quer dizer, a depender do engajamento que emerge caso a caso. E, como se verá nesta coletânea, alguns dos textos se engajam com experimentações que resistem aos cercamentos e perturbações decorrentes do avanço de projetos desenvolvimentistas. E a gente vê isso no texto da Vanessa Perin, sobre o programa Pró-Savana, no norte de Moçambique, no texto do Pedro Murtê, sobre a luta da quilombola em Brédio dos Criôs, no norte de Minas Gerais. A gente vê isso no meu próprio texto, que discute a risicultura corporativa e a pecuária extensiva na Raposa Serra do Sol. E a gente vê isso no texto da Taís Mantovanelli, né, que trata da luta dos Chicrim contra a usina hidrelétrica de Belo Monte. Outras autoras do livro fazem ver, não essas resistências aos cercamentos, né, mas as novas colaborações e alianças tecidas a partir da ocupação das ruínas capitalistas. Também é um outro conceito da Ana Ticini. E a gente vê isso no texto da Jaqueline Ferraz de Lima, sobre técnicas de tratar bicho no Cerrado Mineiro. A gente vê isso no texto da Magda Ribeiro, sobre habitação e modo de vida de castanheiros do Iratapuru, no Amapá. E também no texto de Alessandra Regina dos Santos, né, que trata das terras quilombolas no Vale do Ribeira, que foram por tanto tempo expropriadas. Em todos esses textos, o engajamento dos pesquisadores cria um nós, um coletivo, né, nós que se soma a tais lutas, fazendo saltar à vista a relação com a terra convivida, lembrada, imaginada, sentida, por aquelas e aqueles que remanescem, porque compõem com outros seres com quem estabelecem obrigações recíprocas para um futuro comum, né. E a ideia do livro é justamente pensar a etnografia como também um experimento que estabelece obrigações recíprocas para um futuro comum. E eu quero terminar falando da capa do livro, né, que é a criação de Ion Fernandes de Las Eras, que é um pesquisador também do E.E., e da Universidade Complutense de Madrid, né. O Ion teve por base a imagem do Rio Mississipi, que foi publicada em 1944 pelo cartógrafo Harold Fiske, que, nesses seus traços, né, reforça a imagem de uma contínua transformação. Então, a mudança do curso da água ao longo do tempo. Os meandros do rio registrados em mapas dos anos 1765, 1820, 1880, e por imagens aéreas antes disso, associavam-se à ação humana dos colonizadores, né, com suas escavações, bloqueios, represas, sistemas de comportas. Mas a cada obstáculo, o rio buscava outros caminhos, impulsionado pelas chuvas e eventuais enchentes. Essa imagem de um movimento de curvas que desvia das réguas dos engenheiros, agrônomos e outros tecnólogos do desenvolvimento, refere-se a muito do que este livro contém. A ideia de que, nas fronteiras do capitalismo, a destruição, irremediavelmente, abre novos caminhos de luta e outras possibilidades de vida. A imagem também retrata a constante transformação dentro do nosso grupo de pesquisa, né, o Leia, onde as reflexões, desde sempre, vêm sendo feitas de forma muito pouco dogmática, adaptadas às questões que emergem do engajamento, seja com teorias etnográficas, das mais diversas, seja com nossos interlocutores de pesquisa, muitos dos quais aparecem nas páginas dos livros, a quem agradecemos por tantos aprendizados. Esse livro estará disponível no website da editora, da Eduvscar, no link que vocês encontram aí na descrição deste vídeo. Obrigada. Obrigada.